Dos primeiros bairros à moderna cidade, Governador Valadares conserva as características de cidade polo, privilegiada pela posição geográfica. Para cá vieram sonhadores em busca das riquezas das terras e daqui levaram um pouco do que ela oferece. Essa trajetória é movida de sonhos, né? E o sonho que até hoje encanta a todos, né? O historiador Lenício Marinho vai te conduzir a uma viagem histórica sobre a formação da princesinha do Vale. Eu disse que esse Valão Geral, você tem que gravar ele aqui, ó. A Governador Valadares de 2024, com quase 256 mil habitantes, iniciou o processo de povoamento por este bairro, o São Tarcísio. Isso lá nos anos finais da década de 1930. O historiador Lenício Marinho Júnior conta que foram operários e comerciantes vindos para trabalhar na estrada de ferro que começaram a urbanização do espaço. A divisão social entre grupos recém-chegados era uma realidade forte da época e delimitou a ocupação na mesma região. Olha, o núcleo, vamos dizer assim, urbano, central, né? É esse aqui que a gente está falando da Prudente Moraes, Sacarvalho e Avenida Minas Gerais com Marachal Floriano. E o primeiro bairro, que é o bairro São Tarcísio, né? Que foi um bairro onde concentrou a população, mas vamos dizer assim, mais popular, menos abastada, né? Dessa sociedade que se desenvolvia aqui. A baladares, ela se colocou naquela ocasião, naquele contexto da primeira metade do século XX, aqui no leste de Minas Gerais, como uma cidade que seria muito fruturosa, ou seja, ela traria uma região de fronteira onde a riqueza, vamos dizer assim, a ideia de enriquecimento, ela era muito presente. E muitas pessoas vieram para a região com essa visão de que aqui seria um lugar onde eles iam conseguir melhores condições de vida, melhores condições econômicas. E por isso muitas pessoas das regiões antigas de colonização, como de Goiães, ou então da própria região mineradora de Ouro Preto, Mariana, mas também capixabas, baianos, se dirigiram para essa região do leste de Minas, que seria o centro econômico da região, o município de Governador Valadares, naquela ocasião Figueira, né? Mas é só a partir do final de 30, vamos dizer assim, que a gente vive de fato esse boom na cidade, onde muitas pessoas vão começar a se dirigir para cá, especialmente em função da exploração de recursos naturais ou minerais. A vida urbana do pequeno vilarejo girava em torno da rua Prudente de Moraes. Ao longo do tempo, pouquíssimos imóveis naquela época ainda não foram engolidos pela modernidade, como, por exemplo, o prédio onde funcionam atualmente os Correios, o Museu da Cidade e a Primeira Igreja Presbiteriana. A instituição religiosa foi construída em 1917, 21 anos antes da emancipação política da então Figueira do Rio Doce, uma estrutura audaciosa para a época e que refletia o poder aquisitivo dos mais influentes. Aqui na Prudente de Moraes a gente tem alguns, vamos dizer assim, um patrimônio material do município, inclusive alguns tombados pelo patrimônio municipal, que é a primeira igreja, né? Ao fundo, que é a primeira igreja presbiteriana, datada, a construção dela é de 1917. Ela foi encomendada, vamos dizer assim, por membros da elite da cidade, do município, né? É, presbiterianos e construída com a participação da população aqui da região de Santo Assis em particular, né? Populares que ajudaram e trabalharam na construção civil para levantar esse tempo, né? De 1940 a 1960, a cidade vivia um crescimento populacional acelerado. O bairro Santo Assis, o que tinha naquele momento aproximadamente 2 mil habitantes, deixou de ser a única referência, até mesmo por limitação de espaço. A partir da década de 40, que a gente tem uma ampliação, né? Da atividade econômica na região e também da chegada de muitos migrantes a partir daí, o Santo Assis deixa de ser o único ou um dos únicos bairros, né? E a gente tem um crescimento da cidade para outras áreas, né? Como, por exemplo, para além da Minas Gerais, onde hoje seria o Nosso Senhor das Graças, Granduquesa, né? Onde é hoje o bairro Esplanada, o Santa Terezinha, o bairro de Lourdes, né? Que são bairros que vão vir já um pouco depois, mas a partir dessa ampliação da atividade econômica e da chegada de novos migrantes. O Santo Assis deixa de ser esse único ou um dos únicos bairros do município. Outros bairros foram surgindo, como este aqui, o Santa Terezinha, que foi o segundo de uma sucessão de vários outros. Mas, inicialmente, a preferência por essas áreas aqui é explicada pela proximidade com o Rio Doce. O Rio Doce era central, assim, porque a construção da estrada de ferro, ela vem margeando o Rio Doce, né? Em função do vale. Então ficava mais, vamos dizer assim, do ponto de vista técnico da construção, seria melhor você construir a ferrovia no vale. Então, por isso, a estação ferroviária, ela era um grande centro, vamos dizer assim, que atraíam as pessoas em torno dela. Pela possibilidade de escoar a produção de café para comércio, de madeira também, né? Então, por isso, a região mais próxima aos rios é que foram ocupadas em toda a região do leste de Minas, nós podemos dizer assim. O bairro Santa Terezinha guarda uma das passagens mais épicas da história do nosso estado e talvez do nosso país, envolvendo reforma agrária, disputa por terras. Isso lá em meados de 1960. Os camponeses que foram sendo expulsos das terras deles se concentraram aqui no bairro. Aqui eles fundaram movimentos sociais, fundaram também instituições de classe. E nesses arredores aqui, onde hoje é a praça, foram travadas inúmeras batalhas sangrentas, inclusive com assassinatos. Nessa região dessa praça aqui do Santa Terezinha, um sapateiro, né? Chico, Chicão, ele, na sua sapataria, chamada sapataria popular, ele começa então a receber, né? Vários camponeses expulsos das suas terras e eles se organizam em um sindicato dos trabalhadores rurais, né? Então, a sapataria, ela foi a sede desse sindicato. O Chicão foi um líder, né? Dessa população que, ao longo das décadas, estava sendo expulsa do seu território. Década de 40, década de 50. E no ano de 1964, a gente teve um episódio histórico importante aqui nessa região, que foi um conflito armado, né? Onde o sindicato foi alvejado a tiros, né? Em função de uma discussão sobre a reforma agrária que acontecia naquela ocasião no país. Então, em março de 64, quando acontecia esse processo de doação desse território para o assentamento que seria fundado pelo Chicão e o sindicato, a gente tem a invasão dessa região aqui por esses fazendeiros que chegaram armados e deram vários tiros no sindicato. Inclusive, um desses tiros alvejou o Pascoal, né? Que dá o nome a essa rua, né? É Pascoal de Sousa Lima. E ele acaba falecendo nesse dia. Já mais para a área central, onde foi erguida a igreja de Lourdes e o bairro que dá nome à instituição, existia o aeroporto, onde grandes figuras políticas pousaram. O bairro nosso senhor de Lourdes, né? Ele tem a sua origem, vamos dizer assim, com a construção de um aeroporto, né? Então, a gente tinha um aeroporto onde fica hoje mais ou menos a paróquia ali de Lourdes, né? E ele começava ali, então você tinha uma pista muito grande do aeroporto ali naquela região. E em torno do aeroporto, então, começa a surgir um primeiro núcleo urbano e assim se constrói ali o bar de Lourdes, né? Que também tem uma trajetória, boa parte do bairro ali também foram ocupados por pessoas ligadas à exploração da madeira, principalmente aqui, que vieram puxar madeira, derrubar madeira, muito ligada à questão também do carvão, né? A exploração de carvão lá por volta da década de 40, 50, especialmente. No ano de 1942, a história da ampliação da cidade se mistura mais uma vez à do país, comandado por um governo progressista que visava desenvolvimento. Foi o início da edificação da ponte que ligava a região popularizada a uma outra que viria a se expandir, a região da Bituruna. O foco da ponte, popularmente chamada anos depois de Ponte do São Raimundo, referência a um dos bairros que se formou nesse processo, foi apenas dar passagem à BR-116, uma obra de quase uma década. Valadares é o centro gravitacional da Estrada de Ferro, ligando Belo Horizonte e Vitória. No centro, a gente tem Valadares. Ela está numa posição estratégica também da 116, quase no meio dela também. Tem a 381, tem a 259, tudo cortando aqui. Então, todo esse conjunto, vamos dizer assim, de estradas, sejam as federais, as rodovias federais, sejam as estaduais, bem como a Estrada de Ferro, elas foram fundamentais para o crescimento da cidade também. Então, boa parte dos bairros mais recentes, vamos dizer assim, a partir da década de 40, 50 e 60, esses bairros mais periféricos hoje, eles são fruto muito da construção dessas rodovias que portam a cidade, de todos os lados. Já a ponte do bairro Ilha dos Araújos, a ideia era mesmo a urbanização de mais uma área. A Ilha dos Araújos, ela era uma fazenda de engorda de gado, né? Ela foi, inclusive, pertenceu à Serra Lima, que foi quem projetou aqui o centro da cidade, né? Depois ela passou para a propriedade de Dona Maria Araújo, e daí vem o Araújo, né? E aí que ela foi loteada. Então, a Ilha dos Araújos, da família Araújo, que foi loteada no início da década de 50, e a ponte é construída, então, no intuito de conectar esse novo bairro que seria a Ilha dos Araújos ao centro da cidade. Mas o bairro já tinha sido loteado quando a ponte surgiu, ou a ponte surgiu por causa desse loteamento? Foi concomitante, ou seja, ao mesmo tempo que se tinha essa especulação imobiliária em torno dos lotes na Ilha dos Araújos, a gente tem também a construção da ponte, já na década de 50, com o auxílio, inclusive, do Juscelino Kubitschek, né? Que logo depois se tornou o presidente do Brasil. Assim como a BR-116, as construções das rodovias 259, 381 e as vias estaduais impulsionaram a criação de muitos bairros, como os da região do Jardim Pérola, Altinópolis, Turmalina e o Santa Rita, o maior e mais populoso de governador Valadares. Alguns mais recentes também estão intimamente ligados ao fácil acesso às rodovias. Os bairros mais recentes, né, que estão relacionados aos novos vetores de crescimento do município, a gente tem na região do próprio, na região do Bituruna, né, alguns bairros como Figueira do Rio Doce, né, que é um bairro jovem. A gente tem também bairros como Cidade Nova, num outro vetor de crescimento da cidade, né, que é o bairro Cidade Nova, Ouro Verde. Então tem alguns bairros que vão aparecendo, né, e que é fruto, vamos dizer assim, dessa especulação imobiliária, dessa expansão de construção civil, né, mas são os bairros mais recentes hoje, vamos dizer assim. Dentro desse processo de formação dos bairros, o que ficou mais evidente é que todas as pessoas que pra cá vieram, o fizeram em busca de um sonho. E sonho é uma das palavras que mais impulsionam os valadarenses, que já há bastante tempo fazem esse mesmo processo que os forasteiros lá de 1930 fizeram, porém de uma forma reversa. Eles saem daqui da cidade, vão para outros países e seguem em busca de mais oportunidades, para um dia retornar e ter uma vida mais tranquila aqui na cidade natal. Não há sequer um bairro em Governador Valadares que não tenha imóveis construídos com dólar. Temos hoje uma cidade que se expande, que cresce em estrutura, em território, mas com uma população menor. De acordo com o último censo do IBGE, o de 2022, a população de Governador Valadares encolheu 2,47% desde 2010. É interessante que isso está relacionado à própria exploração de mica, né? O Valadares forneceu mica para vários países, porque era principalmente para a indústria bélica que se utilizava a mica. E alguns empresários norte-americanos visitavam Valadares e traziam essa mensagem, vamos dizer assim, de que a América seria o lugar, vamos dizer assim, para enriquecer, para ganhar dinheiro. Então tem um pouco dessa ideia mesmo de fazer a América. E de certa forma se conecta, sim, a essa origem da cidade, quando as pessoas iam para fazer o leste de Minas, fazer o Vale do Rio Doce, fazer Valadares, né? Ou seja, aqui seria um lugar da promissão, um lugar do desenvolvimento. As pessoas tinham mesmo essa mentalidade quando chegavam aqui. E talvez isso explique um pouco, sim, essa tentativa de se encontrar um novo lugar, uma nova região para essa promissão, para essa terra prometida, vamos dizer assim, né?